Simão de Buki, sim! O vocabulario cresce, a gente pode fazer muito isso, e a gente espera que nós possa conseguir que tudo mais goste de fazer, e claro, quando tem um Buki que manja para fazer, pois essa é a Biblioteca Nacional da Cine importante, pois nós vamos fazer Buki, todas as Buki que sejam. Para a maior e adulta, vamos estimular muito mais goste de fazer, para fazer uma aventura bonita da vida, e assim, o vocabulario para crescer e criar mais oportunidades para nós. Então de Buki, sim!